O Brasil é gigante pela própria natureza, um país de incríveis paisagens, de inúmeras riquezas e de uma diversidade inigualável, que se expressa tanto em seus climas e biomas como no dinamismo econômico, na produção, na pluralidade cultural e, acima de tudo, em seu povo, os brasileiros. Batalhadores que se levantam todos os dias para buscar o melhor para a sua gente e para o Brasil. Foi pensando nesse povo extraordinário que há 35 anos surgiu o programa Calha Norte, uma ação do governo brasileiro que promove a integridade territorial, a manutenção da soberania e o desenvolvimento em cerca de 70% do território nacional. O Calha Norte leva mais infraestrutura para as áreas de educação, saúde e segurança, também atua em defesa, esporte e lazer, assistência social e transporte. O objetivo é estimular o desenvolvimento sustentável das regiões de atuação e garantir mais qualidade de vida aos seus habitantes. O programa Calha Norte está presente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e cobre 10 estados brasileiros, chegando a 442 municípios, onde vivem mais de 15 milhões e 800 mil pessoas. Inclusive, engloba 85% da população indígena do Brasil em uma área que corresponde a 99% da extensão das terras indígenas. O Ministério da Defesa é o gestor do programa Calha Norte e sua operação revela o trabalho harmônico entre os poderes executivo e legislativo nacionais. Os recursos para a realização das ações nos estados e municípios têm de emendas parlamentares individuais ou de bancadas. Uma vez previstos na LOA, os recursos são transferidos ao Ministério da Defesa, que celebra convênios com estados e municípios para projetos de infraestrutura básica, complementar e aquisição de equipamentos. O departamento do programa Calha Norte então faz o acompanhamento financeiro e técnico de engenharia, bem como fornece orientações técnicas, viabilizando a completa execução dos convênios. As ações do programa Calha Norte podem ser realizadas de formas diversas, como na construção de áreas de edificação, eletrificação, pavimentação e drenagem urbanas e rurais, urbanização, esporte e lazer, saneamento básico, aquisição de bens e obras de acesso. Em 35 anos, o programa Calha Norte, em parceria com parlamentares, governos estaduais e municipais, viabilizou obras e serviços que estão modernizando a gestão pública e fortalecendo a economia das localidades atendidas. E é pelos brasileiros dessas regiões, muitas vezes distantes, que o Ministério da Defesa e o programa Calha Norte vão continuar trabalhando, promovendo o desenvolvimento sustentável do Brasil.